A presidenta Dilma Rousseff declarou pesar e indignação pelo atentado terrorista que ocorreu hoje na sede de um jornal francês em Paris. Em nota, a presidenta disse que é inaceitável o ataque à liberdade de imprensa, um valor, segundo ela, fundamental das sociedades democráticas. Dilma Rousseff também manifestou solidariedade ao presidente e ao povo francês.